Diálogos de Direito Sejam bem-vindos ao Diálogos de Direito, um programa de informação da Associação Empresarial de Braga, que iniciamos hoje em parceria com a Sociedade de Advogados Clementino Cunha e Associados. O programa será publicado nos canais digitais da Associação Empresarial de Braga e da CCM Advogados na primeira quarta-feira de cada mês e terá uma duração a rondar os 20 minutos. Como o próprio nome sugere, é um programa sobre direito, mas dirigido a empresários e gestores. Pretendemos, por isso, mensalmente, falar de forma muito simples e muito prática de diversos aspectos relacionados com o direito empresarial que impactam o dia-a-dia das empresas. O convidado de hoje é o Dr. Clementino Cunha, sócio fundador da CCM Advogados e, para este episódio inicial, vamos-nos debruçar, precisamente, sobre o início, neste caso, da vida das empresas. Dr. Clementino, é conhecido o espírito empreendedor dos portugueses e dos minhotos, em particulares, que os levam a criar negócios, a criar empresas. Porém, este empreendedorismo e esta vontade de fazer, de vencer, nem sempre é coincidente como um processo muito maturado e até planeado de algumas questões de natureza mais formal, como é o caso da forma jurídica da empresa. Concorda-me com esta ideia de que os empresários, por norma, não refletem muito sobre esta questão, nem provavelmente têm noção dos impactos que esta tomada de decisão pode ter na vida da empresa e até na sua vida pessoal? Antes de mais, bom dia, Dr. Rui. Bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que quiserem acompanhar este programa e, desde já, os nossos agradecimentos por, de facto, em parceria connosco fazermos mais este programa que pensamos ser muito proveitoso para todos aqueles que o quiserem acompanhar, porque vamos falar, como há pouco referiu e muito bem, de assuntos jurídicos relacionados, sobretudo, com as empresas, com a vida das empresas, para ajudar exatamente os nossos gerentes, os nossos administradores, os nossos líderes das empresas, a fim de, de facto, contribuirmos também para o desenvolvimento do nosso tecido empresarial e dos nossos comerciantes, sobretudo. A pergunta que me coloca é, de facto, muito, muito pertinente, porque o Dr. Rui colocou-nos exatamente no início ou no princípio da empresa, da atividade empresarial, o nascimento do negócio e como é que o negócio, exatamente, portanto, vai nascer. Isso é importante, porque, se, de facto, quem pretender lançar-se no negócio, seja ele a nível individual, portanto, trabalhar em nome individual, ou trabalhar, nomeadamente, no estabelecimento individual de responsabilidade limitada, ou, então, trabalhar em sociedade, que é, aliás, o que nós mais recomendamos faça, a todos os vetores que depois poderemos explicar, tem mesmo que pensar, antes de mais, como é que ele vai constituir, como é que vai ter essa empresa no mercado, essa sociedade no mercado, e, daí, em vez de facilitar, como nós temos conhecimento, que por norma facilitam, porque chegam à loja do cidadão, chegam, às vezes, até minutos de jornais e, depois, portanto, para pessoas que não estão qualificadas e as pessoas que estão qualificadas para trabalhar estas matérias, são os advogados, sobretudo, os advogados do direito empresarial e acabam por fazer um contrato, por iniciar uma atividade que, muitas vezes, nem sequer sabem exatamente, portanto, o seu objeto, os seus fins e, portanto, ao fim e ao cabo, onde é que a sua atividade se situa e como se situa e para quem se situa, isso é importante. Sem dúvida. Mas eu colocava-lhe a questão, a propósito, mesmo da forma jurídica em particular, as figuras mais habituais na constituição das empresas, sobretudo nos processos muito iniciais de criação da empresa, são ou o empresário em nome individual, porque ainda continua a existir esta figura, ou então, eu diria quase que de forma alternativa, a constituição de uma sociedade, seja ela uma sociedade unipessoal ou uma sociedade por cotas. Eu queria aprofundar um bocadinho aqui a diferença entre os dois modelos, para além do óbvio, porque o empresário individual, obviamente, será tributado em IRS, uma sociedade intributada em IRC. Mas, do ponto de vista, sobretudo, da responsabilidade dos sócios ou dos empresários, quais são as grandes diferenças e qual é que será, naturalmente, o modelo mais vantajoso? Nós consideramos que o modelo mais vantajoso é, de facto, a constituição da sociedade. E isto por muitos fatores, mas, sobretudo, este que é essencial. O empresário que trabalha em nome individual, que não pode fazer, naturalmente, ao fim e ao cabo, está a trabalhar de uma forma muito arriscada, diremos nós. Isto porquê? Porque ele, ao fazê-lo, está a trabalhar numa atividade que, em si mesmo, é perigosa, porque a atividade comercial e o industrial, mesmo apesar de os desvios, são atividades perigosas, porque arriscam muito, nomeadamente, as empresas podem correr bem, mas podem correr mal. E, se correr mal, o empresário em nome individual, arrisca todos o seu património. O património do negócio, o património pessoal, nomeadamente, até o património do cônjuge, de familiares, o que é, de facto, hoje, uma situação que nós nunca aconselhamos. Então, o que é que nós aconselhamos? Aconselhamos, naturalmente, a constituição de uma sociedade. Se estamos a falar numa micro-sociedade, portanto, numa sociedade que vai ter pouco desenvolvimento ou que o objeto dela é limitado. Então, eu faço uma sociedade por cotas unipessoal, de responsabilidade limitada. O que quer dizer que a pessoa está sozinha no negócio ou pode ter alguns trabalhadores, porque nós, quando falamos, por exemplo, para entenderem o que é uma micro-empresa. Uma micro-empresa é uma empresa que tem menos destes trabalhadores e que tem uma faturação de 2 milhões de euros. Isto é o que a lei define como uma micro-empresa, que normalmente podem ser por cotas ou normalmente unipessoais. Nunca, por exemplo, numa sociedade anónima, essas nunca são micro-empresas. Reparem, mas mesmo nesse modelo, o que é que já acontece? Acontece que a pessoa, sendo uma pessoa, pode ser só o próprio sócio-gerente, o único, portanto, a trabalhar nessa sociedade, não arrisca o património pessoal dele. Arrisca só o património do negócio, da sociedade, correndo mal a sociedade. Qual é o problema? Bem, os bens da sociedade vão responder, os bens pessoais não vão responder. Isto, portanto, falando... Faz toda a diferença. Toda a diferença. Se fomos para as sociedades por cotas, é a mesma coisa. Se fomos para as sociedades anónimas, também é a mesma coisa. A partir, então, deste postuposto de que, efetivamente, a sociedade, seja unipessoal ou por cotas ou anónima, será o modelo mais vantajoso para a generalidade dos casos, vamos, então, avançar um bocadinho no processo e pensar na formalização, na constituição efetiva destas sociedades. Sabemos que tem havido um esforço muito grande do Estado em simplificar processos, mas parece-nos que, às vezes, nem sempre os modelos mais simplificados podem ser os mais aconselhados. Estou a falar, em particular, da empresa na hora, onde os empresários, qualquer empresário, pode se deslocar a estes tipos de serviços e fazer, constituir uma sociedade na hora, mas temos, em alternativa, um modelo mais convencional que, muitas das vezes, acaba por ser até, se calhar, mais recomendável. É sempre mais recomendável. Aliás, às vezes, nós com a ideia de avançarmos, nomeadamente, com essa ideia da empresa na hora, portanto, nomeadamente, da própria escolha, da denominação ou firma da empresa, facilita-se tudo e, depois, mais tarde, aparece o erro. Uma empresa, para ser constituída, tem que ser, em primeiro lugar, tem que ser discutida com o sócio ou com os sócios e com o advogado, sobretudo, repito, o advogado de direito empresarial, para as pessoas que vão constituir a sociedade, saberem, terem informação. Informação, logo, o objeto da sociedade, portanto, qual é o objeto da sociedade, se o objeto é permitido, se não é permitido, se está sujeito a licenciamento, se não está sujeito a licenciamento, porque há atividades em que, de facto, as pessoas podem constituir a sociedade, sim, e não tem problema nenhum, mas há outras, outras sociedades que se têm que constituir, não é, rapaz, mas estão sujeitas, portanto, a licenças, como, por exemplo, e um caso fácil, os taxistas, os taxistas não podem, está na atividade deles, sem manada, tem que ter a licença e só depois é que podem, a atividade deles. E, depois, entretanto, quando nós entramos no resto, tudo o resto é importante, é importante, desde logo, nomeadamente, portanto, estamos a falar na sede, onde vamos localizar a sede, depois estamos a falar, referi já, o objeto da sociedade, qual é o objeto da sociedade, o que é que vamos meter no objeto, porque o objeto da sociedade é o que o Norteia é aquilo que a sociedade pode fazer. Então, o objeto social, o objeto da sociedade, no fundo, é aquilo que a atividade vai desenvolver, é a atividade que a empresa vai desenvolver. Exatamente, e só aquela. E só aquela. Portanto, se a empresa, portanto, é têxtil, só pode trabalhar têxtil. Se é de calçado, só pode trabalhar calçado. Não pode, com o objeto de ser calçado, ter têxtil. Portanto, se quiser, tem que ampliar o objeto, porque a lei também permite que uma empresa tenha vários objetos. Não é um objeto único, pode ter vários objetos, nomeadamente, pode estar no têxtil, um calçado, até na restauração. Portanto, pode ter esses fins. E depois, ao Sr. Torre, para todos que nos estão a assistir, a questão é esta. E depois, o fator importante, o capital social, como sabe, a não ser as sociedades anónimas, todas as outras, quando eu falo em sociedades por cotas e sociedade unipessoal limitada, o capital social é livre. Por exemplo, numa sociedade por cotas que tem dois sócios, pode ter dois euros de capital. Porque, ao fim e ao cabo, cada posição do sócio pode ter um euro. E se for unipessoal, pode ser um euro. Portanto, capital social. Portanto, o que nunca é recomendado. Porque, reparem, não é recomendado porquê? Porque isso depois tem influência em relação aos parceiros. Se nós vamos a um banco pedir um financiamento e vamos com uma sociedade por cotas ou uma sociedade unipessoal limitada, com um euro ou dois euros de capital, o banco olha para aquilo. Sim, revela fragilidade. E vê fragilidade naquilo. Portanto, não é recomendado. Entretanto, reparem, e depois outra coisa que é fundamental. E isso é a gerência ou a administração da sociedade. Isso, para nós, é a coisa mais importante. Porque, de facto, depois, quem manda o fim e o cabo nas sociedades, contrariamente àquilo que muitos pensam, não são os sócios. São os gerentes. Os gerentes é que são os donos das empresas. E eles a conduzem a empresa. E se a gerência não for muito bem estudada, muito bem preparada, naturalmente que a sociedade vai ter problemas. Muito bem, mas o documento aqui já deu aqui uma série de pistas que me parecem muito relevantes a terem em conta no processo de criação de uma sociedade. Já nos falou do objeto, da questão da designação. Falou-nos do capital social. Falou-nos da indicação, obviamente, da distribuição de capital pelos sócios, da gerência. Falta-nos falar aqui de um aspecto absolutamente fundamental, que eu diria que se calhar é a bíblia de uma sociedade, que é o contrato de sociedade ou o pacto social. Esse é o documento mais importante da sociedade. E nós explicamos sinteticamente. As sociedades comerciais, portanto, são, obviamente, em primeiro lugar, sujeitas ao Código das Sociedades Comerciais. Mas o Código das Sociedades Comerciais tem normas imperativas e tem normas facultativas. Aliás, podemos dizer que, na nossa apreciação, tem mais normas facultativas que imperativas. O que quer dizer é que, no contrato da sociedade, os sócios podem, nomeadamente, clausular, fazer cláusulas, portanto, escrever e ter um contrato em que, nomeadamente, alteram normas que estão gerais do Código das Sociedades Comerciais. E é por isso que o contrato, quando fala e fala muito bem, tem que ser muito bem estruturado, muito bem estudado, muito bem redigido. Porque, a partir do contrato, e sobretudo do contrato, a que, de facto, no presente, no futuro, sobretudo no futuro, e nós costumamos dizer, nomeadamente a quem nos procura para fazermos esses serviços, que nós temos que fazer um contrato onde se preveja que podem surgir problemas no do curso da vida da sociedade. E se, no contrato, nós não tivemos essas defesas dos problemas que, naturalmente, podem surgir na sociedade, então, vamos ter problemas, com certeza, no futuro. Por exemplo, Sr. Doutor, a cedência de cotas, estamos a falar numa sociedade de dois sócios, com capital de 50% para cada um, portanto, cotas iguais. Se um sócio quiser sair da sociedade, se não estiver previsto isto no contrato, quase não tem possibilidades. Não tem possibilidade. Porquê? Ele quer sair o outro sócio. Diz que não. Vamos para as assembleias, não usou nem nada. Os tribunais também, em princípio, não havendo fundamento, e normalmente, neste caso, da pessoa dizer que quer ir embora também, os fundamentos são muito poucos ou nenhuns, portanto, têm logo ali um problema de todo tamanho. Estou de acordo, estou de acordo. E parece-me muito relevante que, logo de início, se tentem prever possíveis ocorrências que, por norma, acontecem na vida das empresas, normalmente alguma conflitualidade que possa haver entre sócios, de forma a que nunca se ponha em causa o funcionamento da empresa. Porque, ao fim e ao cabo, é um bocadinho isto que nos está a recomendar. Sim. Que se prevaleja os piores cenários, para que a empresa nunca seja prejudicada na sua capacidade de funcionar. Aliás, nós hoje dizemos a todos aqueles que nos procuram que, ou o contrato é redigido, portanto, com todas essas salvaguardas, nomeadamente em termos de prever os problemas, porque nós sabemos os problemas. Nós temos, obviamente, o conhecimento dos problemas que podem surgir da empresa. Temos a experiência para isso. E, então, alertamos logo as pessoas que vão constitucionadas. Vocês têm que estarem atentos a isto, a isto e a isto. E estas cláusulas têm que ir para os contratos. Se não for, vocês não vão ter um contato seguro e vão ter problemas. Com um contato seguro desta maneira. Não tem. Não tem. Porque está lá tudo. Está lá tudo. É que, se é verdade que um contrato de sociedade, como qualquer coisa relacionada com as sociedades, é sempre sujeita a uma alteração ao longo da vida, a verdade é que, se há um conflito latente entre os sócios, a probabilidade deles depois estarem de acordo em alterar alguma coisa no pacto social para poderem resolver aquele problema, se calhar é diminuta. Portanto, é melhor estar previamente já definida qual é a solução. Sim, eu posso lhe dar outro exemplo na amortização de cotas. Ou a amortização da cota está prevista no contrato. Então, é muito fácil resolver essa situação. Os sócios querem ir embora, querem que a sociedade lhe amortize a cota. Portanto, está previsto. É fácil. Porque, se formos para a lei general, é um problema de todo tamanho. Porque não nos dá a solução, ou a melhor solução, para o efeito. Então, repare, se há uma situação que nós sempre procuramos evitar, é que as sociedades recorram aos tribunais para resolver os problemas internos, internos, que são os problemas entre os sócios, problemas externos, com fornecedores, com clientes. Isto é diferente, mas isso aí, obviamente, é a sociedade que terá que discutir isto fora. Mas, internamente, devem evitar os problemas. Esses problemas evitam-se, eu não digo com facilidade, mas com segurança, diria quase a 100%, desde que estejam previstos nos contratos todos estes mecanismos. E é fácil a colocá-los, desde que sejam feitos, repito, por advogados, especialistas. Não é, como digo, na loja, no cidadão, nem o contabilista, que às vezes os senhores contabilistas, pessoas que nós respeitamos muito, até porque são muito importantes também nas empresas, mas muitas vezes prestam-se o papel de serem eles a redigir o contrato, e depois aquilo é um contrato que não serve para nada. Nós, puramente, dizemos isso, não serve para nada. Essa é um bocadinho a diferença também dos processos de criação das empresas, nos mecanismos tipo empresa na hora, ou no modelo convencional. Esta possibilidade, no modelo convencional, se poder, no fundo, redigir o pacto social, verdadeiramente à medida da empresa, dos interesses da empresa, por um advogado, naturalmente, enquanto que na empresa, na hora, por norma, há um conjunto de minutas que estão disponíveis, a empresa opta por uma, mas sem ter capacidade de, no fundo, adaptá-la às suas próprias necessidades. E esse é o grande problema de quem vai optar por esse tipo de construção da sociedade. Desde logo, o próprio nome. Tem que escolher o nome, o catálogo que lhe aparece no contato, que muitas vezes não tem nada a ver, nada, nada a ver com a atividade que a empresa vai redigir. Asneira. Logo aí, isso é uma asneira, tu também. Começa logo aí. E depois o resto, porque o que está na minuta pré-formatada é aquilo que vai ser a sociedade, mas pode não ter nada a ver com aquilo que os sócios pretendem, ou o que depois, no futuro, a sociedade vai fazer. Então, arranjaram um contrato que, em vez de resolver problemas, arranja problemas. E que vai contribuir para que, na vida da empresa, os problemas não sejam solucionados e agravem, nomeadamente, e muitas vezes são motivo. Podemos dizer que no nosso escritório já tivemos casos, em que, de facto, os contratos não davam-nos solução e as sociedades não tiveram, portanto, um bom desfecho. Certo? É isso que se deve evitar de forma preventiva. Falamos já aqui da importância do direito na constituição das sociedades, no início da atividade das empresas. Naturalmente, ao longo e depois do resto da vida das empresas, as empresas têm sempre que se relacionar com questões jurídicas e do direito. E a questão que lhe fazia, até porque estamos a chegar ao fim, é se considera que as empresas, ainda que de pequena dimensão, ao longo da sua vida continuam a necessitar deste tipo de apoio de uma sociedade de advogados, ou seja, um apoio especializado, do ponto de vista do direito empresarial, para, no fundo, terem melhores condições de competitividade e de sustentabilidade. Parece-lhe verdadeira esta afirmação? E, se sim, em que áreas é que uma sociedade de advogados pode ajudar uma empresa no dia-a-dia? É verdade. A empresa, por mais pequena que seja, tem sempre necessidade dos serviços do advogado. Sempre. Na maior parte, ao fim e ao cabo, da atividade da empresa. Logo, por exemplo, nos financiamentos. Uma empresa vai fazer o financiamento. Vai ser confrontada com um contrato que o financiador lhe vai colocar. A empresa quer fazer um contrato de leasing. Vai ser confrontada com o contrato de leasing que a empresa lhe vai apresentar. O que deve fazer? O empresário, seja ele uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa, até uma grande empresa, está em condições de conseguir interpretar esses contratos no sentido de ver se não são prejudiciais a empresa. Não está. Portanto, tem que ter, nomeadamente, ali logo um advogado. E, depois, em tudo o demais. Porque a empresa, tal e qual, como eu diria, e eu comparo muitas vezes as empresas às pessoas, às pessoas singulares. Nomeadamente, a vida de uma empresa, a vida de uma pessoa singular. Como uma pessoa singular, não é? Como uma pessoa, a pessoa em si, na vida, tem doenças, tem estes problemas, que precisam, nomeadamente, recorrer aos médicos. As empresas constantemente estão a precisar dos advogados. Nomeadamente, por exemplo, contratos de trabalho. Um simples contrato de trabalho. Quem o deve fazer? Os advogados, e digo-lhes mais, os advogados especialistas. Que hoje, um contrato de trabalho a termo, por exemplo, exige muito conhecimento, nomeadamente, de um advogado especialista. Nem um advogado generalista o deve fazer. Mas, avançando mais, fusões. Por exemplo, a empresa quer fazer fusões. Quem é que pode fazer fusões? Naturalmente, com os advogados. E a empresa tem um problema. Tem um problema, por exemplo, com cobrança de dívida. Quem é que tem que fazer este trabalho? Os advogados não são os cobradores, portanto, que andam por aí, nem são outras pessoas. Portanto, são os advogados. A questão, obviamente, também os solicitadores, até a determinada montante. A questão, exatamente, legalizados para fazer as cobranças. Mas tudo. Falamos há pouco do início da sociedade. Bom, eu posso-lhe falar. E agora estamos a falar no decurso da sociedade. Sempre com o advogado. Nomeadamente, depois, quando a sociedade tem problemas. Tem problemas. E é natural que tenha problemas. Por exemplo, em termos económicos ou financeiros. Tem que recorrer ao advogado para ver se deve ir para a opera, se deve ir para a insolvência, se deve ir para o, portanto, outro acordo. Um acordo extrajudicial. Exatamente. E depois, ainda, doutor Rui, no fim da empresa. Como é que nós vamos acabar com a empresa? É porque não se pode fechar a porta e pôr os trabalhadores na rua e dizer adeus aos fornecedores e aos clientes. Não, não. Nós temos que acabar a empresa. E aí está, outra vez, o advogado. O advogado constitui. O advogado acompanha. O advogado aconselha. O advogado dá soluções. E se for um advogado empresarial, ele dá mesmo soluções. Ele está ao lado do empresário. E ele é o melhor amigo do empresário. E depois, no fim da empresa, o advogado lá está. Ou para fazer a extensão da empresa, em termos normais, um borde natural, como eu digo, com a dissolução e a liquidação, sem problemas nenhums. Ou, quando isso não é possível, recorrer à insolvência. No fundo, é-me dar aqui um bocadinho o paradigma do relacionamento das empresas com os advogados por norma. O que temos visto é as empresas a recorrer aos advogados quando se confrontam com problemas. E o que é que hoje estamos aqui, no fundo, a tentar desmistificar e a sugerir é que as empresas devem olhar para os advogados, é numa lógica preventiva, para fazerem bem. Porque, se fizerem bem, minimizam os problemas. Provavelmente vão necessitar, no futuro, menos dos advogados numa questão mais de resolver problemas e até de assuntos relacionados com os tribunais ou com problemas de justiça. Mas, para isso, é preciso, de facto, este trabalho de aconselhamento, de recomendação de alguém que é especializado nestas áreas e pode, naturalmente, garantir que as coisas ficam bem feitas e as empresas podem se concentrar naquilo que é essencial, que é prosseguir a sua atividade económica. Chegamos, assim, ao fim deste primeiro programa de Diálogos de Direito. Agradeço a presença do Dr. Clementino Cunha e a sua partilha de conhecimento e a experiência. Foi um enorme gosto tê-lo connosco. No próximo programa, iremos abordar um tema que se reveste de grande importância e atualidade para as empresas da região, a contratação de trabalhadores estrangeiros. Até lá, fiquem bem e acompanhem a dinâmica da AIB e da CCM Advogados através dos nossos canais digitais. Muito obrigado pela vossa companhia e continuação de uma boa semana.